Não Vem a todas aqui, né? Fazer a coisa Garfield Card E Garfield Vamos lá, vamos lá Isso aqui não tá bugado, ó Sai, cara Como é que eu tô grudada nesse cara? Sai Hoje é um pouco melhor O que? Fui capturado aqui, véi O que é que eu vejo meus poder? Eu não peguei poder? Jugaram tudo ali Só que a 2 dele parece um pouco mais devagarzinho Sei lá, o outro parecia mais rápido Ô, caceta Vamos aí, bobão Toma Bora Se a copa lasanha é fácil Ele vai ficando difícil nas outras copas Vamos jogar lasanha pro mundo Ah, esses bagulhozinhos é muito chato Ah, merda Ai Alguém com Beijinhos Ô, caceta Isso Um atalho Oh my god Man Que isso, hein Nossa, se eu pegasse o gatinho lá Ia ser agora que eu ia meter a... Nossa, se eu acertei algum trouxa Caralho Vai, 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 vai Yes Victory, man Yes, bro Yes, yes Tá Primeira já foi Vamos pra segunda Segunda corrida Do Grand Prix Mano, os caras... Sério que os caras... É o mesmo mapa essa porra aqui? Cara, não foi... Se deu trabalho de criar outro mapa? Sério isso? Toma uma tortinha aí pra trás Pra acertei alguém Nossa, onde tem uma peça ali? Mano, é basicamente o mesmo mapa, só muda texturas Parece que troca preguiçosa, né Se ele vai ter guardado aquele bagulhozinho É Sabia o que deveria ter guardado Ah, é o L1 que veio a traseira aqui Nossa, agora eu vou muito mirar nesses caras Ai, caraca Volta, volta Não, esqueci que era o quadrado Não, não, ele não pegou Achei que foi ele que pegou Toma Peguei Toma Eu peguei mais um Jogando aqui é bom Ah, mas tá no final, né Então toma Vem com o estilo, porra A cara me acertou ainda no final Ah, se eu for muito bom Next curse Vamos pro próximo Yes, yes Uhum, uhum Vambora Vambora, vambora Próximo aqui Ah, os caras simplesmente copiaram Por isso que eu senti uma semelhança naquele outro mapa lá Eu joguei o garfo de kart uma vez Foi esse aqui E esse mapa que eu já tinha visto antes Tava lembrado Oh, caceta Ai, cara Ele pegou bagulho aqui Ah, não Não, burro Puta que pariu Toma Ah, não, burro Isso aqui pariu Não, primeiro circuito é fácil Uhum Chegou na escola de Samba aqui atrás Só tem que apertar o quadrado Então Ih Eu tô manjado já Vou ver esse barulho E já vou tocar ele ao quadrado Ai, quase eu peguei Oh, cacete Ó Toma Toma Peguei Filho, um besta Toma Eu já acertei um besta aí Falei Aqui, ó Eu já acertei um besta também Já era Tô distante pra caramba A única coisa que me para aqui É somente o O alienzinho Ó o alien Eu acho que nem ele agora Que eu peguei essa porra Nossa, que delícia Nada me passa Hum, hum, hum Vou pegar mais uma balinha Por que eu tento pegar isso aqui? Peguei Tem um aqui escondido também É isso Ele segue até aqui Ah, seu pai Opa Joga muito, né, meu? Tá louco Tipo assim, né? Vou jogar torta bem aqui, ó O bruxo eu pego Ó Olha lá, ó Foi bem o ratinho Olha lá Já foi mais uma Corrida Vambora Vambora Copa da lasanha Última corrida Bom, mapa Será que nas próximas copas Ele vai mudar? Porque se eu não mudar o mapa Eu só vou jogar a primeira E a última É mais fácil É mais difícil Acho que vai mudar o mapa Só ficar com essa paradinha aqui Já era É isso, tia Você tá chegando muito perto Sai pra lá Porra, é essa? Garfield Kart, João Corrida do kart Do Garfield, quer dizer Ah, seu pai é muito bom desviar Ah, não Jogaram outro Puta que pariu Ela jogou dois É desgraçado Caralho Ela jogou três, velho Mano, jogou hora Mais um, velho Ah, não Que fofo Nossa ideia, João O Kaique é que eu jogue Gartic com ele E os amigos dele Em live Tá louco Acho que não tem amor A minha vida Ah, meu Deus Não Porra Tem que ganhar mais em paz Vai tomar no cu Também nessa curva Vai ser bem ele Yes Falei Não peguei nada Caraca Caraca Que diabala, hein Uh, 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 uh Yes Tá lá, ó Victory Victory Mas que spoiler Caramba Yes Copa da lasanha Tamo aí Tamo aí Colher Um novo Grandpix Ah, os matamuda Agora Será que o último Ele continua sendo Mais difícil Vamos ver Vamos ver Hum, mas tem categoria Ali, esses de 50 Acho que não são difíceis E o Raft Ah, se comprar pra mim Quer dizer Se transferir aí Eu compro Não sei Quanto que ele Quanto que ele tá, velho Quanto que ele tá, João Ele nem tá em promoção Você quer comprar o Raft, velho Mago CSzinho hoje É que você nem joga CS, cara Arrasta Ô Zeca Vamos jogar o Raft Zequinha Aquele jogo lá Tipo O Zomboid lá Que eu te mostrei uma vez Mas se você baixar Eu jogo Se você baixar Eu jogo Vou feio que vai Tomando suco Todo respeito Tô sem mouse Nossa, olha o outro, mano Você quer jogar a Raft Sem mouse, João? Cara, quebrou o mouse Como que você quebrou o mouse, cara? Eu que esse mouse aqui Faz mais de um ano já, velho Incompetente mesmo, né, mano? Ai, 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 ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, caralho Eu fui olhar o bagulho aqui Amanhã chega Mas o detalhe A pergunta é Como que você quebrou o mouse, né, cara? Uma mula, viu? Porra do cabalho Ó, o maricão Seu cu que você fez isso Seu cu que você fez isso Seu cu que você foi matar uma mosca com mouse, velho Mano, é mentira essa porra Toma aqui, ó Mais uma lasanha Tá mola, é salvadora Eita, mas o maricão tá feliz Uh, duas molas Gosta assim Ai Cadê essa porra que tá me seguindo já? Que eu tô ouvindo barulho Ai, ai Ai, ai Uh David Essa mola é salva demais, hein Ih-ha Quer jogar o que, João? Você tá sem mouse Então você não consegue jogar nada, né Meu bonito Ah, lá Ego do timão, porra Opa, alguém caiu na minha torta, hein Que isso é lasanha mesmo Lasanha é o turbo, não é? Caraca Roubado Ganhou uma lasanha de primeiro lugar Voltei 13 minutos, Magu Você vai mesmo jogar CS, cara? Certeza? Você é obrigado a mostrar essa tela feia, sua? Em live? Porque vai ficar gravado, você sabe, né Eu não subi, até hoje eu não subi nenhuma gameplay Olha aquilo, mano Já matei Teve um jogo lá que eu tenho print até hoje Eu matei 60 bonecos Uma partida que demorou pra caralho Mas nunca subi no YouTube Nem o vídeo Ah, não Tá vendo não o bagulho Mas isso eu vou fazer questão de colocar no YouTube, Kaique Ai, ai João quer lançar Gart Ele quer lançar Gart, Kaique Sem ter mouse Não tô entendendo esse moleque Você vê a história aí de como que ele Você vê a história de como que ele quebrou o mouse dele Ele mandando isso Aí acho que é mentira Mas se for verdade Ah, Kaique Pinar eu sei que você vai pinar, né Ui, quase Não Não, mentira Que ele vai inverter os botão Nem fudendo que ele vai fazer isso Ah, o João já não tem aquela Aquela gameplay de qualidade Aí ele vai inverter os botão Aí é de fuder, né Porra, mano Mandaram um monte de torta aqui, velho Olha, os caras já estão chegando em mim Até na última volta está suave Toma aí, bobão Falei, isso Tão de torta que esses caras estão mandando O esquerdo que tá afundado O mais importante, cara Cara, mó dedão gordo da porra também O dedo pesado do caralho Ai Dedo pesado do caralho O cara ficou revoltado no CSzinho, né, João No Valorant, na verdade Jogou um Valorant com o Kaique Viu que o Kaique Que deixou passando mal, né Na gameplay nojenta Ela ficou tão puta que quebrou o mouse, meu amigo O cúmulo, viu Vou lançar a magia Puta, tentei pegar o bagulho Não tá, não Ai, tá vindo uma torta Tá, mas... Ah, não, ela tá vindo Ai, ai, ai Sai, sai Uh, conseguiu Caraca, eu faço questão de streamar isso Ai O outro, um Um com o botão quebrado E o outro O outro que veio do Valorant Imagina a gameplay cansada do Kaique Como deve ser, João Meu amigo Vai passar fome Eu acho que eu vou ter que entrar em outra conta, né Porque a gente vai jogar comp Eu vou ter que jogar em outra conta Aquela lá do Muri Que eu te chamei Ô, caceta Ô, meu Deus Me deixa em paz Olha isso Eu tenho Pro meu parê Eu tenho Ok, que eu tenho uma porrada de jogo multiplayer, viu Um monte Só não... Só não jogo muito Porque eu já joguei algumas vezes Mas eu tenho Só vários Sem ter eles Eu pro meu parê Moleque, quer jogar esse aí É porque você não joga o... O CS, cara Eu quero ver você jogar no CS É, vai ser entretenimento demais pra mim Eu também Eu também quero jogar CS A gente joga os dois Ou a gente joga CS hoje E o Puma é outro dia Que tiver mais gente E o... Esperar o... Coisa do Jonas chegar também O mouse do Jonas Eu tenho que fazer mais sentido De jogar CS com o mouse bom Mas... É o João, né Não vai mudar muito ali Tá ligado Ah, gameplay Mas se quiser A gente pode deixar Se os caras tiver Se os caras tiver aí Amanhã, Kaique A gente joga o Puma é amanhã Mais cedo Porque, mano Falar pra você Não sei se você já jogou Falar pros caras aí Mano, a partida de pôr meu pai Ela vai demorar pra caralho, velho Nossa, a partida de pôr meu pai ali Nas nossas configurações que a gente joga, velho Tá louco, ela demora Demora Tá louco Ai, tá vindo a tortinha Caraca Esse aqui tá fácil Eu não sei como coloca no difícil, né Vamos jogar assim Tô um lá Puta que pariu É tryhard Esse aqui deve ser a mesma coisa Caceta Tá O que é isso? Vamos embora Ai Isso aqui pariu, eu virei pro outro lado Tá A curva aqui dá bom Só que eu brilho pra fazer um Shift da hora Uhul Boa, arrombado Meu amigo Puta, eu tô sem a torta Sem o pula-pula Ai, tá vindo Já era Mas eu tô aqui na linha de chegada PG Opa, agora eu vou levantar o troféu Ah, ali ó Mamadeira ali, ó I'm sorry, John Como que aumenta a dificuldade aqui? Ah, é aqui em cima Oh Ah, é aqui Esse aqui, mano Esse É É só você ser fudido aqui Vou perguntar pro Caíque Ah, louco Ah, louco Papi Então, quanto que é o Raft? Quer quanto que é o Raft, né? Vai tá duro Só semana que vem Que vai ter Ó, se bem que o Raft Ele é 31 Aqui pra mim Tá Eu tenho 20 Foda que eu não tenho mais nada de inventário pra vender Nada Nada aqui Ei, Caíque Eles decidiram o que vai ser aí Meu consagrado Vocês não vão jogar nada Hum? Ai, minha perninha Eu tenho 20 Não vou jogar nada de inventário pra vender Não vou jogar nada de inventário pra vender